Vamos, todo mundo de missão, pra onde porra? É pra Barra de São João, caralho! Onde só vai ter piranha, onde só vai ter safão, aê meu irmão! Lá, ela que vai escolher, o que ela quer beber, vai ter Red Bull Absolute pra você, aê mulher! Quer andar de invoca ou de camarão, nós temos melhores carros, as melhores tá do nosso lado, porque somos milionários! Quer andar de jets ou de lança, na nossa casa tem piranha, e temos cachaça e varulança! De invoca ou de camarão, para o nosso bonja milionário, é o Luan que dá um par, do caralho! É Barra de São João, pô! Vamos, todos para uma missão, aonde aonde? E Barra de São João, onde vai ter piranha, onde só vai ter patrão, aê meu povo! Hoje, o que vou é decidir, pará-lo! A mulher que eu vou sair, quer andar de barriciclo? Ou andar de jets que... Vamos andar, amor! Se der ruim, você já sabe, né? É, ela sabe como é... É, ela é nossa amante, mas não tem noção de fé... Canta aí, meu irmão! É, é, ela sabe como é... É, ela é nossa amante, mas não tem noção de fé... Canta aí, meu irmão! É, 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 ela sabe como é... É, 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 ela é nossa amante, mas não tem noção de fé... Adoro meu trabalho! É sério!